Beis que me usam Estás fazendo salto Dois Música De more T Rest Como a nota boculando em paco Não digam que eu não avisei Um bom humudado E cada vez mais magro e muito aonde eu suver Com다� as barreiras e искuldades Mas mesmo assim não aprendeu Não digam que eu não avisei E eu to afogado, vou botar de lado Todos bem chanado, vamos subir junto Putos malandro querem ao meu lado Só que eu não aceito porque são intrusos Querem competir até não sei porque Todos sabem que tamo pra depois Desportivo atrás, desportivo por diva No beat pra estragar Você sabe, sou tanto mais Vou bater esses meu tipo capataz No mestre só sabes do que eu sou capaz Mas esses meu doutor tipo viandanas Querem confundir comigo, vou lhe dar Já não me aguento porque sabem do tag Aspeto mais vaca, querem já me confundir Vou desprepar da cara, vou lhe matar Puta Herrero me chama de santo Memusa negada das coisas que faço com braço Sem passo, compasso no beat Não passo, remato tipo Raymond V Aiga de Aiga de Aiga de Blanc Eu que não fumo e afumo no ar Fim mais violento e eu que não sou lento Já estou mesmo dentro Minutas ou louva me tiram sossego Mas eu não aguento Também não regresso Me atiro no meio Minha cara no seio Parece um rodeio Amigo sem calma Mas o dabo não vai com calma Porque sem calma Mesmo sem arma Ninguém dispara São tantas barras Feitas em balas Eu sou em chão Com a mão no dabo Pulando o empaco Não digam que eu não avisei Um pouco mudado Cada vez mais Muitos olhos que vem Com muitas barreiras e dificuldades Assim não abrandei Não digam que eu não avisei Não digam que eu não avisei E não digam que eu não avisei 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 E não digam que eu não avisei E não digam que eu não avisei P XXXXX Muitos olhos que vem Auto bondade ためiru As Morta 開始 É isso aí!